Identidade de João Batista Essa passagem pertence ao Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Vamos analisar a narrativa em detalhes. Contexto histórico e geográfico A cena se passa em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. O Jordão é um rio significativo na região, e a escolha de Betânia, além do Jordão, é uma localização específica para o ministério de João Batista. Personagens principais João Batista Ele é o principal protagonista nesta passagem, conhecido como o precursor de Jesus. Sua missão é preparar o caminho para o Messias, conforme profetizado no Antigo Testamento. Sacerdotes e levitas enviados de Jerusalém Representam as autoridades religiosas judaicas, enviadas para questionar João sobre sua identidade e atividades. Diálogo e perguntas Os representantes judeus perguntam a João Quem és tu? Este questionamento revela a curiosidade e, possivelmente, a apreensão das autoridades sobre a figura de João. Confissões de João João confessa que ele não é o Messias, nem Elias, nem o profeta esperado. Ele não reivindica títulos messiânicos tradicionais, indicando humildade e clareza sobre sua própria identidade. Referência profética João cita Isaías ao declarar Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Essa citação destaca a missão de João como aquele que prepara o caminho para a vinda do Senhor, conforme previsto pelos profetas. Perguntas sobre o batismo Os representantes perguntam por que João está batizando se não é o Messias, Elias ou o profeta. Essa pergunta reflete a incompreensão deles sobre o significado e propósito do batismo de João. Resposta de João João explica que ele batiza com água, mas há alguém no meio deles que eles não conhecem, alguém que vem depois dele. Ele reconhece sua própria humildade diante da grandeza daquele que está por vir. Conclusão A passagem destaca a singularidade da missão de João Batista e aponta para a iminente chegada do Messias. A resposta de João destaca sua consciência de que ele é apenas o precursor, preparando o caminho para alguém muito maior do que ele. Essa narrativa contribui para o entendimento do papel de João Batista na história da redenção e prepara o terreno para a introdução de Jesus como o Messias. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra